Vai, vai, deixa uma atenção, deixa uma atenção, vai aqui, vem Vai, 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 pega Fala rapaziada, eu sou o Hélio que está começando mais um vídeo Hoje eu estou aqui com o pinguim, opa, com o gringo O pinguim saiu do lugar dele aqui, ó Aí você me confundindo aí é duro, meu jovem Pô, eu ia falar que o pinguim cresceu, hein Estamos aqui com o pinguim E é o seguinte, rapaziada, a gente retornou aqui na lenda do velho psicopata Da última vez a gente foi recebida tiros A gente teve que sair assim Aquele dia a gente achou bem na entrada da casa Um buraco furado, pelo jeito, com a picareta, né Aquela pá, eu não sei como é que ele está fazendo isso aí Eu não sei o que tem, só sei que a terra lá é fofa E a gente vai voltar lá, rapaziada Então fica com o vídeo Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal Deixa o like e tamo junto Na casa está ali, ó O homem dá um silêncio O que é isso aí? Fazer muito barulho e caia esses gai, velho O gringo O gringo, você para não, gringo O gringo, é o combinado, é todo mundo junto Vem pra cá Por aqui, ó Vamos dar a volta na casa Gringo, vem aqui, gringo Vamos andar no mineral E volta da casa pra ele não ver que a gente está aqui Vamos dar a volta na casa Dá a volta, dá a volta É sozinho, não Vem pra cá Será que ele está aí? O que é isso aí? Ó, o gringo Tá vendo? Pra cá Onde tem robô, tem carniço Pena de robô Ó, ó, ó Ok Não, tá vendo não? Tô vendo milho só Ali é, rapaziada É buraco ali você tá louco, mano caralho, aqui ó como é essa viarda nasceu um milho aqui ó aqui rapaz, olha aqui ó olha o sinal ele fez uma cruz, mano faz dois dias que ele fez fica de costa pra parede não ué, fica ligeira aí ué ué, fica ligeira aí véi sai de costa a pasta lá dentro a pasta lá dentro véi vem seu osso segundo quarto vai entrar espera, escuta vai escutando barulho de carro tá chegando muito quente aí tá chegando mais tarde não ó pega ó ó vai na costa não vai virar a janela já ó 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 que isso? Mano, ele não tá aqui, hein? Ó, vamos ver. Será que ele fugiu? Será que ele fugiu daqui? É, ao que você vê esse navio aqui, não tinha ninguém, ele apareceu do nada, porque a gente falou alto, quando a gente chegou, não falou nada. Fica esperto aí, hein? Chegou na cautela até agora. Pera, a cozinha. Rapaz, ele trouxe a pá aqui pra dentro. Já vi, já vi, vem pra cá, ela já foi aí. Opa, o barulho aqui, o barulho aqui. bize Kieli, isso pode comer. Passou, ok? Para eu mesmo queira? Vai dormir Vai precisando de arma, velho A gente tá falando alto, vamos falar tudo cochichando Vai Tem isso aí Vem cá aí É ele, pinguim Sai daí, sai daí Sai daí Calma Vem aqui, vem Vem pra cá, velho Calma, calma Vai levar Vem Vai tomar machadada Achei que ia ameaçar o povo com um tiro aqui, rapaz Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Esconde isso Vai pra cá, calma Vem pra cá, não costa mais Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Você fica escondido ali, se ele entrar, você dá uma paulada na cabeça dele. Você dá uma paulada na cabeça dele, eu já encurrado. Eu vou chamar a atenção dele, ele vai se fincar aqui, eu vou meter palada nele. Vai querer enfrentar? Vou te enfrentar, você também é porque ele é machado. Vai lá e chama a atenção dele. Vai lá e chama a atenção dele. Peraí. Fica aí, vou trair ele pra cá. Fica de quarto, vocês dois, para, para, para. Fica de quarto, vocês dois, para, para. Fica de quarto, vocês dois, para. Fica de quarto, vocês dois, para. Ele vai pra cá Ô véi Vai, vai, vai Vai no quarto Vai no quarto Vai no quarto E agora Eu pegui Cadê? Será que ele pegou o peguinho, mano? Vem, vem Ele tava atrás de mim, mano Vem, vem Eu vou atirar, mano Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem aqui, mano Sai daí Sai daí, sai daí Atira nele, atira nele Atira, vai Vem, vem, vem 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 Vamos te esconder aqui, não Vem, vem, vem Ô véi Amadilha Põe no dois, põe no dois Cuidado Ô véi Vem, tem que achar a corda aqui Vem Vem aqui, vem Vem Leve ele pra lá, tem Vem Caralho, olha o asco Ô véi Vem 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 Esperando que o véi Tô entrei Atrás de mim Não, põe agora Vem Do véi, mano Ô, cuidado aí Eu to vendo ele aqui não Mas cuidado aí Cuidado aí Cua atrás de mim Vem, aqui Vem Caralho, viado O véi sumiu, mano Cadeira? Este é o meu avó da casa Cadeira, está aí Cadeira! Ouvai! Ouve! Ouve! Opa, eu venho, eu venho ali, mano. Ô, velho, está de mim, vem! Sem medo de você não, rapaz! Cara, eu venho aqui, está de mim, mano. Caralho, velho, é o velho, mano. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Olha ele lá, mano! Está ali, olha! Está procurando um rio, mano? Está aqui para deitar no chão. Caralho, ele não pode andar. Só se eu andar daqui de volta, vim, mano. Ele está procurando, viu? Vixe-maria! Ele está com uma picareta! Parou! Anda logo, rapaz! Ô, pinguim! Ô, sinal! Tô indo! Sai daí, tá indo aí! Ô, velho, vem! Eu não tenho medo de você não, rapaz! Se você vir aqui, você vai levar um pau de nojento aqui, vem! Vem, você está nojento! Vem! Não tenho medo de você não, vem! Vem! Achou eu, né? Vem! Vamos ver se você é forte mesmo, rapaz! Lascou o viado! Ai, meu! Se forro! Ai, meu! Meu pau! Eu não tenho medo de você não, rapaz! Você não quer me pegar? Vem me pegar! Vem! Vem! Eu tô aqui dentro, rapaz! Ele viu a corda! Ele viu a corda! Ele viu? Vem! Vem! Você vai ter medo de você? Tá com medo por quê? Tá com medo por quê? Vem! Mandar não, velho! Acho que manda atenção dele pra ele cair na madilha! Vem! Vem! Toma, você que sabe usar mais aqui assim! O rosto é de uma chapa ali! Vem! 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 Vai, vem! Pega! Vem! Cadê ele?! Ele tá vivo? Chama a atenção dele! Ei, tu não! Fica para aí, bico Caralho! Isso tá lá, ó! Vem aqui, rapaz! vem! vem daí! vem! vambora 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 rapaziada vambora 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 Se não entrar no mineral agora é frio, vamos aproveitar, vamos embora, o pai ainda não sabe se ele tá desse lado aí, se ele voltar com reforço. Pera, pera. Vai dar um homem desse aí com medo de formiga, mano? A formiga não ficou também. O bagulho é o seguinte, mano, vamos tentar, eu vou tentar acertar a cabeça dele. Vambora, velho, tenta sair do lado de lá, vamos sair aqui então, mano, não tem como, vocês não querem, não tem como ficar, velho. Vamos sair aqui, vamos rápido, vamos lá daqui. Tem algum corpo aí, mano. Por que tá protegido no seu lugar, viado? Por que por que...